Música Faz uma nova CD, manda essa pro Stefano Faz uma nova CD, manda essa pro Stefano Faz uma nova CD 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 Faz uma 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 CD DeAM Faz uma CD Pessoal, e antes de eu mostrar a criação, bom dia Joaquim, Joaquim está, achei, Joaquim quer dar bom dia para vocês, vai Joaquim, dá bom dia para o povo, não vai, não quer dar bom dia, então pessoal, bom dia, está dado bom dia Joaquim, então pessoal, antes de eu mostrar a criação, o Joaquim já deu spoiler, quero mostrar para vocês um fogão a lenha, eu fui em uma loja com a minha amiga e a gente achou um fogão a lenha de pé, sabe, desses bem antigos, gente, é a coisa mais apaixonante que eu já vi, vocês sabem que eu estou doido para construir o meu ranchinho, levantar um corte, para eu construir um fogão a lenha, mas eu vi esse fogão a lenha pessoal, de pezinho, já prático, só erga chaminé e eu fiz um videozinho bem curtinho para mostrar para vocês, uma dica também, para quem sonha em ter um fogão a lenha e talvez seja mais difícil, esse fogão que eu vi, está na média de mil e sessenta e oito, se não me engano, o valor dele lá, então pessoal, fica aí a dica e a coisa mais linda e eu, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar esse fogãozinho para mim, então eu vou colocar o video aqui logo em seguida para vocês verem lá na loja o fogãozinho que eu fiz questão de filmar para mostrar para vocês. ali pessoal, estão os garnizes, vocês viram lá no potinho de água, eu vou jogar ali pessoal, estão os garnizes, vocês viram lá no potinho de água, eu vou jogar ali para eles, tem uns garnizes, aquilo ali é um garnizezinho também, pessoal para quem acompanha, sabe que esses garnizes eu trouxe lá da casa da Fabiola, daí eu fiz esse cercadinho separado para eles, eles estão bem, as galinhas também que eu trouxe a minha tia que estava com estresse, o pessoal que acompanha o canal sabe, elas estão, são essas três, as duas ali e essa aqui, as três estavam com estresse, pessoal, tem aí no canal um vídeo mostrando dicas sobre isso, esse daqui é um frango de pescoço pelado que eu vou deixar para galo, nossa senhora, eu só trato deles duas vezes no dia, agora estou dando só milho, depois eu dou um pouco de farelo de trigo, vou dar umas folhas de ame, pessoal, então é isso, eu quis fazer esse vídeo para agradar todos os meus inscritos, não quero desagradar ninguém, então para finalizar pessoal, eu quero falar rapidinho sobre um assunto, vocês lembram quando eu fiz a minha receita pão de ló, eu precisava de um objeto o qual eu não sabia nem o nome, mas ele me fazia muita falta, o famoso fuê, então pessoal, olhem aqui, a minha vizinha que não perde um vídeo meu, ela assistiu e ela me mandou de presente esse fuê, não é lindo? Então Aline, está sendo muito útil esse fuê, quero agradecer de coração esse presentinho, fiquei super feliz, ele está me ajudando muito aqui na cozinha, então pessoal, é isso, então se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, eu peço a gentileza que você se inscreva, que você dê um joinha, que você comente, então aos meus novos inscritos sejam muito bem vindos e aos velhos inscritos aquele beijo, eu espero que a semana seja abençoada, seja de muita luz e muito Deus no caminho, Deus no coração da gente, então é isso, um beijo aí, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.